O Rossi Tapeti 792 está localizado no melhor lugar do Tatuapé, uma das regiões que mais cresce em São Paulo. Com quatro dormitórios e opções de planta de 209 a 318 metros quadrados, este é um condomínio de alto padrão que irá oferecer a você todo o conforto e sofisticação, além de uma ampla e diversificada área de lazer, brinquedoteca, churrasqueira com forno de pizza, espaço Tim, espaço gourmet, piscina coberta, sala de ginástica e muito mais. Venha para o Rossi Tapeti 792, um projeto que privilegia o conforto e a convivência. Entre em contato com um de nossos corretores e conheça o empreendimento.